Agora, Braulo Tavares, conta uma história musical aí pra gente. Você escolhe. Pode ser pedido? Pode ser pedido. Aqui, né, pô? Você não pede, manda. Irmão, toque Soberano Desprezo pra mostrar um pouco a nossa... Soberano Desprezo. É a caribenha da música passional. Sabe o que é que você é para mim? É uma ponta de cigarro apagada numa xícara de café num botequim. Sabe o que é que você é na minha lembrança? É um compacto simples que a gente curte um certo tempo, mas depois cansa. Sabe o que é que você é pra este cara aqui? É o paraquedas da FAB, daquele que nunca abre na horinha de abrir. Sabe o que é que você é no meu pensamento? É a emoção de uma paquera que na hora em que já era degenera em casamento. Sabe o que é que você é pra meu coração? É aquele troco de centavos que a gente até esquece de pedir num lotação. Sabe o que é que você é para este poeta? É o velho Velocípede depois que a gente ganha a bicicleta. Sabe o que é que você foi na minha vida? Foi um pênalti chutado para fora no finzinho da partida. Sabe o que é que você foi na minha lembrança. Sabe o que é que você é, meu amor? É um dente doente que se arranca de peixeira pra parar de sentir dor. Sabe o que é que você foi na minha vida?